Música Sonho de janeiro aberto, sol dourado na areia, voa cheia, a cidade a se animar Esse é o nono disco da minha carreira, é um disco que foi feito aqui no Rio de Janeiro É um disco que tem algumas canções novas, mas a maior parte são regravações das coisas antigas Os sucessos passados da minha carreira Tem a produção do Jacques Morellebaum, tem a participação do Newton Nascimento, do Djavan Música Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou O inverno te protegeu, o verão sai pra pescar O Djavan, eu tinha encontrado com ele numa festa, então naquela festa, ele falou, pô, eu quero participar Ele mesmo que sugeriu, que ia passar da música Amor de Ninho No estilo de derreter, pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu Tudo que move é sagrado e remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Você tem uma voz que é o seguinte, deixa eu explicar É isso que pelo menos todo mundo fala É uma voz que tem uma coisa que não passa uma insegurança e que não tem insegurança nada É um jeito, um negócio que vai pegando Sabe, é uma voz amorosa Ele faz falta É uma fragilidade É uma fragilidade que as mulheres adoram Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão vale a luz do teu suor Lembrar que o sono é sagrado e alimenta de horizontes O tempo acortado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar Mas olha, eu tô aqui com uma felicidade enorme Por várias e várias razões O Beto, por exemplo, Beto Guedes, esse sujeito aqui que eu adoro É um dos raros artistas da minha geração Que mais me emociona E o Beto tem um trabalho que sempre me comoveu É um cantor realmente extraordinário Tem uma emoção na voz incrível E participar desse projeto Desde que eu fui convidado por ele Eu fiquei encantado porque Eu sempre fiquei me aproximado do Beto de alguma maneira Que é um músico que eu amo, que eu adoro Um melodista importantíssimo pra música do Brasil E é com imenso prazer Que eu estou aqui participando desse projeto Espero que Deus nos dê muita felicidade E muita saúde pra que vivamos projetos como esse Esse momento como esse Daqui pra frente Vários, né Beto? Temos que fazer músicas, parcerias e tal Enfim, é um momento de muita alegria Estar participando do seu disco E que Deus te dê muita força Pra que esse projeto atinja o que você quer Grande Beto Guedes Muito bom Gente, obrigado Um abraço pra vocês Saúde pra todos A Paula Toller Gosto do trabalho dela, inclusive E acho que tinha um certo Sem a ver com a voz dela Parece que tem alguma coisa a ver comigo Com a minha voz, não sei E ela fez a participação Cantou, muito bonito Lembra, lembra, lembra Lembra, lembra Cada instante que passou Para de pedir que não sou parte do seu mundo Volta a pensar então Esse convite foi a maior surpresa pra mim Eu adoro o Beto Sou fã dele há muito tempo Desde o Clube da Esquina Depois dos discos dele Sei cantar quase todas as músicas dele E adorei quando ele me chamou Pra cantar junto com ele Lembra, lembra, lembra Cada instante que passou De cada perigo Da audácia Do temor Que sobrevivemos Que cobrimos De emoção Volta a pensar Então Sinto, penso, espero, fico, penso toda vez Que nos encontramos, nos ganhamos sem viver Para de fingir que não sou parte do seu mundo Volta a pensar Beleza Eu acho que Por estar diferente, o bolo está muito bonito É Gostou? Gostou Bonito, né? Essa música é a música do Milton Nascimento Dada de presente pro Beto nesse disco novo Eu acho que é um tremendo talismã Adorei fazer A letra é linda Uma das coisas que primeiro chamou a atenção E é uma música triste Se chama Tristesse Tristesse Mas muito boa de se cantar Com uma melodia muito viajante No sentido da melancolia E eu adoro Eu fiquei lá procurando Um timbre Que combinasse com o do Beto Que tem um timbre um pouco feminino Um pouco médio É uma voz bem aguda Que eu sempre gostei de ouvir E eu acho que ficou ótimo E aí Salve, salve, beleza? E aí, cara, beleza? E aí, hein? Que bonito que tá isso aí, hein? Eu falei com o Jaquim o seguinte Que você, assim Talvez seja uma das gravações mais emocionadas Assim, pra mim O que eu vou fazer Porque ela Ela me Ela me remete muito Uma época muito bonita Da minha vida, assim Que é curta ainda Mas que teve uma época Forte pra caramba Que foi quando eu tinha meus 14 15, 16 O Tony Garrido Também participa É Muito bem Gostei muito do trabalho dele Cantando Pedras rolando Sou um cão sem dono Até ser os fios da canção Bicho das esquinas Pedra de amolar De tirar o limo do som Sou um trem sem sono Atravessando a noite do serrão Força do destino Fonte do prazer Ter você na palma Da mão Alguém como você Faz acontecer Alguém que faz bater Alguém que faz voar De tanto bater E nem tambor das pedras Colando Seja o que for Reunir abrigos Repartir viagens Sob o sol Lenha na fogueira Puxa no balão Faz a nossa chama Arrer A música Que inicialmente Eu ia fazer Era Lumiar Que eu vibrei Pediram fazer Lumiar E eu falei Nossa maravilhosa E tal E me mandaram uma fita Caíram na loucura De me mandar A música A música A música